Música Caramba Caramba Desculpa que eu tenho que começar Assim que a gente termina Desculpa Não pode, tinha que começar quando eu Quando você tivesse matado É porque já vai gravando ali Sim É porque você precisa sincronizar o áudio Se fosse muito depois já ia dar O áudio já tá sincronizado Há um tempão Mas você não tem que passar do microfone pro Tenho, só que já sincronizou no segundo episódio Ah, então tá bom Acabei de tirar toda a sua razão Ainda não tem motivo de eu começar a gravar Voltar a gravar tão cedo Então eu tô certa Sim Nossa, tá errado Não, porque não tem Não, você primeiro tava certo Aí você começou a querer justificar Não tem motivo pra justificar Ah, rodilho Não tá carregando o computador Carregador Uma desligida É muito bom que tava até torto Não era só o carregador Gênes Nem pra me dar um pause Então eu quero transformar isso aqui num podcast É O que você fez ontem? Porque esses são os temas de vários podcasts super famosos do mundo O que você fez ontem Rodrigo, ontem eu comi muito Porque era meu aniversário Minha mãe tava me enchendo de doce Sim Eu ainda tenho que comprar o seu Tá travando Como é que você conseguiu subir aí? Tão fácil Como é que você fez tudo isso? Tão fácil Porque eu tô expirado Checkpoint? Então dava Tinha um checkpoint E uma vida? Olha Olha Tá, tá, tá Calma aí Não vai ter o bicho na porta Não tem mais aquele bicho lá Na porta O mago Mas também não facilitou muito não Podia ter jogado mais pra frente Lá pra porta Lá na porta do chefão de uma vez Mas foi bom, né? Foi bom, foi bom Cortando bastante Se eu não tivesse fracassado aquela vez Você não ia ficar determinado em descobrir o que é Verdade Viu? Tão, você só comeu ontem? Eu comi E dormi E repetiu E repeti isso Mas eu não fiz nada não Eu tenho que comprar as bolinhas de chocolate ainda Ah não, ontem eu comprei um fone pra mim Bluetooth Pra mim? Pra mim Pra mim? Pra me presentear Pra mim? Não, pra mim Da... 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 Da Xiaomi Xiaomi faz fone? Faz A Xiaomi faz até... Pega aquele cogumelo ali A Xiaomi faz até luz, Rodrigo Lâmpada Ah não, isso eu sei Eu nem sabia É, a Xiaomi faz tudo Agora que eu lembrei Acho que não faz notebook, computador, essas coisas Ou faz É Samsung que não faz... Não, Samsung ainda faz Samsung faz tudo Qual é a empresa que fazia notebook que é famosa que eu uso notebook que tava explodindo? Era Apple Não, Apple ainda faz? Acho que é Samsung mesmo Não, Diego, Samsung ainda faz Não, Diego, Samsung ainda faz Não faz Precisar no YouTube A Xiaomi que nunca fez Aí eu comprei um fone, né, baratinho Sim De cento... Oh! Cento... Desculpa Ah, o TV é baratinho Pra mim a realidade é 15 reais Cento e trinta e quatro é baratinho Eu comprei e vai chegar entre o dia 12 e o dia 14 Porque esse vídeo aqui vai sair Vai chegar antes desse vídeo sair Isso Viu como foi mais fácil? Não É A outra parte que não tá sendo... Deixa eu fazer, deixa eu fazer, deixa eu fazer Não posso Tem como bater nele com... Ele vai cair embaixo com o dedo morrendo, vai Vai Aê! Foi No próximo... Deixa eu ver Três minutos Foi, Rodrigo Foi Você tem uma hora de terminar o vídeo aqui? Não Pô, isso é uma sacanagem Pô, mas foi, ó Olha, se fosse pelo menos um vídeo por dia Aí sim Eu consideraria terminar Mas não Mas que bom que ele conseguiu agora Agora o Mário vai cometer genocídio Ele ainda tá lá dentro, tá? Todo mundo ainda tá lá dentro Jurar que você ia abrir o gato Família Ela tá muito triste O Julio na gaita porque a mãe dela bateu nela e obrigou ela a sorrir É, que bom que eles não podem... Bateu nela Bateu nela e deu o picolé pra ela, né? Fala aqui, sorri pra foto aí, menina Ela ainda acha que ela não gostou do picolé de uva Eu não gosto, não O picolé em... De uva é muito bom Não, é muito bom Sabe qual é o pior? Tem uma marca em específico que tem uma calda de uva em volta do picolé Eu não gosto disso, não Eu gosto de milho Eu não gosto de você O de milho é muito bom, Rodrigo Eu nunca tinha experimentado Eu fui comer esses dias Olha só, comprei esse aqui Espero que... Espero que eu me lembre disso Arredose 134 reais Baratinho Ah, 12 vezes Tá bom, tá bom É pra o dufo, vale a pena Não, mas eu não comprei 12 vezes não Vale a pena Você não vai quebrar o cabo em dois dias Não tem como Você não vai acordar morto de manhã Porque o cabo tinha foco Já aconteceu comigo, tá? Tinha foco Vai querer fazer essa fase? Vamos Essa fase aí eu acho que voa Todo mundo voa Eu acho que voa Tá bom Só não sei qual parte Ele pega um, não sei Ah, é o casco Ah, não, é a asa Uma asinha Ah, meu Deus Eu sei o que fazer essa Ah, meu Deus Eu sei o que fazer essa Dava você vindo voando de lá Até o fim Correndo Ai, eu acho Tá bom Pra não ter que passar por essas serras elétricas Serra elétrica Eu não sei, gente Eu não sei o que eles tentaram desenhar Uma serra elétrica Não! Você está... Era ali Era ali O que você fez? Eu tentei pegar Mas como que você conseguiu voltar pra ir pra... Eu bati na serra elétrica Você viu como é que você é uma pessoa sortuda? Eu teria morrido Sério, o que eles tentaram desenhar pra fazer isso? Sei lá Vamos chamar de serra elétrica Serra elétrica? Ah, eu acho que é aí que vem a asa O que? Essa parte é impossível de controlar Não parece difícil pra mim Mas calma Ah, tem aqueles bichos E não tem como comer eles Eu acho que como de tudo Mesmo nesses negócios aí O que eles são? Carrapato? Piolho? São Mario Bros Olha a cara deles Olha se eles ficam pulando assim, ó Eles não estão pulando Eles estão... Descredo Será que você conseguiu passar de primeira? Não Eu me conheço Será que eu consigo pegar aquelas 5 moedas de Yoshi? Ah, Dulce, se eu conseguir passar vai ser muito bom Eu lembro no primeiro episódio você falou Vamos pegar todas as moedas de Yoshi? Vamos Conseguiu Pera, é só isso? Aham Ah, Jefferson Ah, mas acho que passa uma porcentagem da face Passou a porcentagem Ai, que bom Porque se você fosse... Não é, não Se você fosse andando Mas eu acho que tá azul Tá, aham Porque a gente fez a estrela Não, a gente não abriu a estrela, não Não, a gente abriu algumas A gente abriu? Algumas Ah! Eu lembro dele Vai por cima Ele me deve 20 reais Eu tentava comer Por quê? Eu não consigo fazer pulo simples Eu vou morrer Vai embora Ali em cima tem pena É só eu ir correndo Você já tem pena Isso Ponto ação Não ganhou nada Não Olha aí, viu? Ele não era importante Ah, não Ele voou com qualquer casco Eu sei Você tá de me correndo Olha que você tá morrendo aí Se passou naquela face tão fácil Não, eu vou matar aquela mão de bobo Ela morreu já Só que ela vai voltar Eu sei Eu vou matar Pronto Ela não vai voltar Não vai Agora não vai Morreu Pessoal Tem um buraco ali Eu visualizei isso Eu vou conseguir Não tem como Não tem espaço Eu sei Ali embaixo Antes que essas Monte Moly Renas Caralho Torcedor do Corinthians Você está de me... Tinha que ter rodado Vai morrer Se morrer É sacanagem É sacanagem É sacanagem O que que vem pela frente? Não Tem como entrar? Não Não Vai ter Eu tenho que pular Eu tenho que pular No momento que Caiu o negócio no chão Ou quando ele bateu É um raio daquilo ali? Aham Eu acho que eu... Tá, eu acho que eu não fico tremendo Não contava que tinha mais um? Aê! Tudo aconteceu ali Você viu que estava tudo acontecendo ali Você ia morrer das duas formas Eu comecei todo o assunto Sobre o que aconteceu ontem Eu não falei o que aconteceu comigo ontem O que aconteceu? Fui tirar meu título de eleitor Eu morro feliz, né? Poxa, eu sou adulto, né? É Tá na hora do... Sem responsabilidade O que que é isso? Já, só matar Tem como pular Mas ele normalmente? Acho que sim Sendo que tem um espinho Então, é isso que eu tô com medo Por isso que eu girei É, não dá Viu? Ó, calma aí Foi Tá, eu continue O que que você fez hoje? Tá, título de eleitor Quem tentou? Vou pegar lá Título de eleitor Eu fui lá Todo feliz Meu irmão trancou a chave Dentro do carro Foi muito bom E aí Tipo, eu cheguei lá Amor feliz Ponto Mas nenhum problema Na minha vida Até eu conseguir um emprego Não vai ter mais nada Não tem problema Acabou Ah, seu Seu certificado de reservista Não tá validado no site Não acredito Acredito, aconteceu Não tava Não, mentira Você fez surpresa Ah, pensei que você tava falando Da sua morte no jogo Não Baraga me ouve Baraga me ouve Deixa eu voltar lá Pô, olha só a quantidade Tinha que ter um em cada mundo, né? Sim Você tá surpresa com o fato Eu nem te falei isso ontem Que bom que eu não te falei Que bom que eu não te falei Eu queria ver essa surpresa Eu fiquei impressionado Como é que eles falaram isso na sua cara? Não, mas o cara foi O moço lá foi muito educado Falou, por favor Fale peito Não, mentira Fale peito Vai lá no show Ah, me desculpa Que não tá Olha aqui Poxa É Só pra se confirmar Lá no negócio tal e tal Você sabe onde é O negócio da reservista, né? Eu Não Ah, do lado da sua casa Como é que o cara sabe Onde eu moro? Não, mentira Mas como assim confirmar? Não tá válido? Não, acho que eu só fiz Só que não tá válido Mas Rodrigo Você foi buscar o segundo? Sim E você usou o segundo pra fazer isso? Não, calma Primeiro você vai lá Tira o primeiro Depois você vai lá buscar o segundo, certo? É, eles te dão uma que dura um certo tempo Então Depois eles te dão uma Eu acho que eu entreguei Que dura um certo tempo O segundo tava em outro Não, não Era no site que não tava Mas era o A não ser que sejam outros números Mas era o segundo mesmo que você levou? Eu levei os dois Eu rasguei o meu O primeiro É porque não conta mais pra nada Eu só imagino você Rasguei Meu filho, você ainda não pegou Ainda não pegou o segundo Opa Não, Deus me livre Eu peguei o segundo O homem mesmo falou pra me plastificar Eu plastifiquei Tudo certinho Já resolvi essa parte da minha vida Então Aí eu preciso ir lá Que eu não tô com vontade de ir Porque é muito longe Pô, né? É muito longe Pegar vários ônibus Pra não poder ver esse negócio A piada Pra quem não entender A piada que é literalmente Embaixo da minha casa Embaixo é verdade Isso sempre existiu Aham Ou, é verdade É embaixo da sua casa Por que você não me falou? Não tenta fugir, não É porque você não tava com o Yoshi Não daria pra você voar até lá Daria Eu tava com a capa Ah, eu dou muita desculpa Não perdoa Me desculpa Não perdoa Me perdoe Perdoe Foi simples, não foi? Foi E agora O que você vai fazer? Você vai lá embaixo Alguma hora Acho que Não, amanhã não vai abrir Não, abre Segunda abre Amanhã é domingo Amanhã é domingo? Sim Ah, foi rápido Essa fase Eu pensava que amanhã era segunda Quer dizer Pra quem tá assistindo Provavelmente É Páscoa É Natal Puta, eu tô muito soz Pra Páscoa Vou comer muito Eu vou comprar Eu não vou comprar nenhum ovo Eu vou comprar Sendo que eu não vou ter dinheiro Porque eu vou gastar tudo No filme do Sueli Vamos ver o filme do Sueli? Eu já Eu até te perguntei o dia Se você ia na estreia Não, você só perguntou Se eu vou Se você ia na estreia Não sei Agora eu tenho certeza Você vai na estreia mesmo? Vou É o que? Esse mês, não é? É o único filme ruim Que eu vou na estreia Na minha vida Deixa eu ver Dia 14 É, eu ainda vou ter dinheiro Vai ser acho que quinta Quarta Sábado Sábado Eu vou ter dinheiro Hoje é sábado Pera, faz sentido É? 8 mais 4 8 mais 4 Calma Não, 8 mais 7 Não Eu cometi um erro Fazer conta complicada aqui não Complicado Eu cometi um erro É, você é de humanos Você não vai questionar o erro não? Não Estou torcendo para que você morra Porque aí eu posso encerrar o episódio Encerra aqui agora No meio da fase Vai ser anticlima No próximo episódio da Estixi É, você é de novo